Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Pô, tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o Código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Estamos com 900 dólares. Lembrando a vocês. Código C4 ativo. E, manos, hoje viemos aqui abrir aqui muitas caixas. Mais um dia testando caixas aí. E vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, cara. Acabou o desconto em todas as minings case aí. Vai entrar nova semana de desconto aí, beleza? E, manos, hoje... Vou fazer um vídeo aqui testando a caixinha do Starbucks. Bora lá, Starbucks. 3 dólares. Vamos abrir aí mais ou menos 600 dólares dela. E vamos ver se é uma caixa que compensa. Se ela vem um profit pra gente ou não. Bora lá, então. Tem alguma caixa aí que você quer que eu teste? Comente aí que eu vou fazer o vídeo testando ela. No final a gente vai testar todas, beleza? Mas, se tem alguma aí que você quer, comente aí. Lembrando a vocês, tá rolando sorteio toda semana lá no Discord. Totalmente de graça. Também direto em doação lá. Entra no Discord aí. E... Vai entrar... Hoje pra amanhã começa um novo sorteio aí, beleza? Sete ganhadores novamente. Bora lá, vamos ver. Até agora, por enquanto, deu bem ruimzinho a caixa. Nada muito bom. Abrir até onde a gente vê que tá indo. Se tiver muito índio para antes, se não tomar um prejuízo. É pra testar a caixa. Lembrando, normalmente... Ó, 45. Bom, pagou bastante. Normalmente, você quando abre muito, muito... Ou só de uma caixa, cara. Achando que você saiu, o prejuízo é maior. Porque você quando oscila as caixas. Na minha visão de muitas caixas de aberto aqui no site. Você sempre consegue aí tirar um... Um profit bom. E o 40% ajuda muito. Então, cara... Tipo... Não recomendo que ninguém pegue a todo saldo e abra numa caixa só, tá ligado? Normalmente não dá bom, cara. Você oscila, sempre vejo que tem uma chance maior de você sair num profit legal. E claro... Tipo aqui, a gente gasta 33 dólares pra abrir... Pra abrir... 10 caixas. Mas não é isso, cara. Porque se você vir aqui, pode ser 4. E depositar aí 25... Não. 23... Você teria 24 aí, você teria ali pra abrir a caixa. Então, tudo acima de 24 seria, tipo... Profit, tá ligado? Se menos de 24... Tipo, menos de... 23, você perde o bônus. Se estiver ali acima de 24, tá ótimo. Ainda seria profit. Você só perdeu o bônus ali. Então, nada ruim. Vamos ver aí. Cara, tem umas aqui muito interessantes nela. Casinha colate. Óscuro. 24. Elas por elas. Parece que nas aberturas de menor número não tava dando muito bom. Mas nas de 10 aí, parece que tá mais interessante, cara. 16. Nas de 5 também, ó. Profit com um bônus. Tá ótimo. Melodrama... 2 alberetas. 9. Não. É, metade, teria que ter vindo uns 11 ali pra ser bom, uns 10, 11 ali, 10, 31, 13, Ah, essa daí foi bom, não foi ruim não, mais uma, cara, mais 5, 12, 16, cara, foi bom, Tira o bônus ali, Profit, Leg Twist, interessante, 26, Profit, fica na regra dos 24 ali, 25, se pagou de novo, Western Rebel, 23, 23, se pagou de novo, 24, 23, se pagou de novo, Cara, gastamos 500 dólares 500 dólares a gente tem que ter aqui 500 dólares a gente tem que ter aqui No mínimo 355, vai 358 Temos 390, beleza, Profit Cara, Profit, acima do bônus ainda O bônus ajudou aí, cara Aprovado, mano, Edson, tá vendo Quando você deposita aqui, claro, quanto mais Você deposita, mais bônus você ganha É muito difícil você sair no prejuízo, cara, aqui no Sensegonet O bônus ajuda muito, porém você ainda tem o Brindizão garantido aí fazendo o formular de descrição, cara Sensegonet, cara, é muito difícil Se você não sair com aquele Profit maroto aqui É isso então, valeu, falou, até o próximo vídeo E pode deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau